Olá, sejam bem-vindos a mais um Câmara Rio Entrevista, que hoje vai falar sobre representatividade, resistência e muito talento. Pessoal, o DJ Corello, ele é um cara que está na música carioca há cinco décadas de muito trabalho e a história dele se confunde um pouquinho, inclusive, com a história da música da nossa cidade, do Rio de Janeiro, principalmente aqui onde a gente está agora, na Zona Norte do Rio. Corello, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, é sempre um prazer. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, Corello. A gente vai ver uma reportagem rapidinho sobre você, para dar uma introdução para quem está acompanhando a gente em casa. Então vamos ver agora? Roda aí, olha aí. Carioca Marco Aurélio Ferreira é cria do Morro da Coroa, região central da cidade. Começou a carreira como dançarino. Foi destaque no movimento Black Rio. Mas em 1973, que as bicapes entram na vida de Corello e causam uma revolução pessoal e profissional. O mundo da música ganhava ali um dos maiores DJs da história. Na Zona Norte, ele foi um dos primeiros a fazer uma mixagem, técnica que dá continuidade à música e que foi aperfeiçoada por Corello. O DJ foi responsável por lotar bailes nos morros e no asfalto, como no tradicional clube Mackenzie, no Meia. Na década de 80, DJ Corello criou o movimento Charme. Chegou a sofrer preconceito, mas ao longo dos anos conquistou uma legião de fãs, de apaixonados pelo novo estilo, que se tornou um movimento importante para a cultura negra. Muito bem, então. Eu quero saber, depois dessa reportagem que a gente viu, para poder dar uma leve apresentada, quem é o Corello. Em três frases, quem é o Corello? Um amante da boa música. Uma pessoa focada no que acontece aqui no Brasil e lá fora, já há muito tempo. E nesses 50 anos, mais de 50 anos de carreira, né? Um pouco mais. Um pouco mais. O que você viu de transformação na música, Corello? Cara, eu vi muita transformação. Eu posso te dizer que a música, ela evoluiu de uma forma... A música que eu toco, por exemplo, eu toco R&B, o Charme americano, R&B americano, ele evoluiu dos anos 40 para os anos 60. Tivemos uma outra roupagem nos anos 50, uma outra roupagem nos anos 60 e evoluiu para que você conheça de Motown, essa história mais recente da música negra. E o Charme americano é diferente do Charme brasileiro? Não, é a mesma coisa. Eu só adaptei o nome Charme aqui porque vinhamos de uma revolução que aconteceu nos anos 70, que foi o Black Hill. O movimento Black Hill foi muito forte, né? Então, houve essa ruptura honrosa a partir do final da Disco Music, que já foi em 79, por aí. O sol ficou até 76, 77. Aqui na Zona Norte, nós tivemos todo esse público focado no que tocava na Rádio Mundial, tá? Isso, 69, 70, né? E esse público da Zona Norte, ele era constituído de negros, pardos e brancos, que sofreram a mesma influência. E a partir de 76, 77, o pardo e o branco abraçam o som cocota, que era o rock, né? E as equipes de soul morreram. A gota d'água foi o movimento disco que foi mundial, a Disco Music foi mundial. E o Rio de Janeiro, o Brasil, de uma forma geral, aderiu à Disco Music e no final da Disco Music nasceu o Charme. Você é um charmeiro. Eu sou um charmeiro. Eu sou uma pessoa que gosta de R&B, gosta de música negra americana e de música preta brasileira. Eu gosto das nossas raízes musicais, da nossa métrica para escrever música, entendeu? Com refrão, bridge, uma ponte, versos. Eu gosto dessa divisão. E, Corel, na hora que a gente estava apresentando você aqui no início do programa, eu falei a respeito da Zona Norte da cidade. Certo. Mas você é nascido ali, criado na região do Catumbi e Santa Tereza, que está numa região mais central. Isso. Então, eu queria entender por que a Zona Norte está ali com uma marca muito forte na tua história. Porque eu me mudei muito durante a minha vida de lugares. Eu fui morar na Vila Kennedy, já morei em Varlobo, Vista Alegre. E eu tive contato, Oswaldo Cruz, por exemplo, eu tive contato com esse mundo aqui em cima. Mas lá embaixo tinha os lugares para dançar música, como o Mr. Fox Santos do Catumbi, num clube chamado A História. Isso no início dos anos 70. Eu comecei realmente lá. Houve uma modificação no Catumbi que acabou com a história. Essa visão que você tem do Catumbi hoje em dia não era a mesma dos anos 70. Agora, aqui na Zona Norte, eram clubes e os clubes permaneceram. Eles estão aí até hoje, há mais de 60 anos. Onde se tocava a chave naquela época? Tocava aqui no Mackenzie, aqui atrás. Aqui no Mackenzie? Aqui no Mackenzie. Dutão ia também ou não? Dutão foi muitos anos depois. Muitos anos depois. Dutão nasceu em 94. Dutão, para quem não sabe, é viaduto de Madureira. É. Viaduto negrão de Lima. É, em 1994 surgiu uma rapaziada querendo fazer frente, inclusive, à festa que eu fazia. Porque a festa que eu fazia traía o negro muito bem vestido, a Laca Gable, todo mundo empetecado. E esse era o pessoal do viaduto que começou a ficar contra isso. E também não foi proposital esse estilo. Isso era uma outra pergunta que também ia fazer para você. De onde vem esse estilo? Foi inspirado no exterior? Foi criado aqui dentro? Foi inspirado no exterior. Tanto o charme quanto o visual do viaduto, que até hoje é assim. Você é um cara que inovou muito na música. Então a história da música do Rio de Janeiro deve um pouco a você também. E aí você era dançarino. Era dançarino. E aí você olha, alguma coisa ali não te agradava muito, que era a música acabar, ter que começar uma nova música e repetir todos os passos de dança, recomeçar tudo. Isso te incomodava um pouco, né? Desde 1962. Por que isso te incomodava? E o que você fez para... Me incomodava porque como dançarino, eu queria continuar dançando. E eu tinha que parar aquela música para entrar no ritmo de outra música. Isso se tornou uma obsessão para mim. Sabe? Eu me tornei um DJ por causa disso. E também tinha aquela coisa da música que era muito rápida, ou era muito lenta, e o DJ não tinha tecnologia para poder manipular isso. Sabe? Essas coisas me incomodavam. Eu percebi a necessidade da tecnologia intervir para o trabalho do DJ antes de ser inventado os equipamentos. Eu já sabia que eu precisava de um headphone para ouvir a próxima música. Eu já sabia que eu tinha que manipular a velocidade da música. Eu já sabia disso tudo antes de botar a mão no toca-disco. Eu também achava que o repertório de som music era muito limitado. Não era o repertório de som music. Eram as equipes de som da época que eram limitadas para a minha cabeça. Eu queria ouvir outras coisas. Eu queria... Eu não me conformava, por exemplo, que a música fosse só aquilo. Só sou. Sou foi muito importante para a minha formação. Eu adoro sou. Mas eu adoro outros ritmos também. E naquele momento, eu queria ouvir coisa nova. Então eu procurei um outro tipo de som. Procurei o som da Filadélfia. Até que é um som mais orquestrado, mais cantado. Nada a ver com o soul e o funk da época. E olha só, Corel. Você vai lançar um livro em breve, né? Vou. Tá, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser? Pode. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, o Câmara Reentrevista continua conversando com o DJ Corello. A gente volta já, já. Tô te esperando. E o Câmara Reentrevista tá de volta aqui com o DJ Corello. DJ Corello, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Câmara Reentrevista. E já vamos adiantar aqui um papo. Você vai lançar livro. Vou lançar um livro. Então dá um spoiler pra galera que tá assistindo a gente aí. Eu tô escrevendo a minha autobiografia. Eu escrevo tudo que acontece em minha volta, desde que eu era garoto, desde que eu era criança. Eu sempre fui musical. Minha mãe era muito musical. Eu acompanhei os movimentos sociais, políticos, musicais, sabe? De todo esse tempo, né? Então eu soube canalizar o que acontecia em cada ano da minha vida, em termos de música, sabe? E eu conto essa história. Tu conto a história das equipes de som, conto a história da Motown, a história da Disco Music, da Discotec, como modelo de negócio. E depois a Disco Music abaixo desse guarda-chuva, formando a discoteca que o mundo conhece. E quando você percebeu que o charme, ele já era algo consolidado, já era um movimento consolidado aqui no Rio de Janeiro? Consolidado, consolidado a partir dos anos de 1984, 85. Então foram cerca de 10 anos aí, mais ou menos. Ele levou um tempo, porque aí outros DJs começaram a tocar charme. Antes eu era atacado. Eu recebia 3, 4 discos de cada, porque os DJs compravam os discos, os discos eram lacrados. Ele ouvia, mas esse tipo de música aqui só o Corello toca. Todo mundo se negava a tocar charme. Aí esses DJs com o tempo começaram a odiar, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa aí. E aí começou a ganhar corpo. Os DJs começaram a tocar charme. Aí virou essa febre. O tempo foi passando, passando, passando. Eu quero saber, o que o Corello ouve hoje? Eu escuto música independente inglesa. Hoje em dia, até hoje? R&B, é. Escuto o que é o mais novo de black music, eu escuto todo dia. Eu tenho que estar antenado. Mesmo que aquela música não vingue, não vire em sucesso, não venha para o meu stream, eu tenho ela nos meus discos, nos meus arquivos, entendeu? Eu escuto música contemporânea. Eu não escuto música do passado. A música do passado eu já sei. Eu sei a primeira nota do All Green, Let's Stay Together. O que mudou de lá para cá no contexto da música black de maneira geral? O que você pode marcar para a gente de diferença? Nacional ou internacional? Nacional. Nacional. A gente vem com... A gente vem numa escola muito boa, né? Se você for olhar lá atrás, você tem o Tim Maia, você tem o Hildo, você tem o Cassiano, você tem uma outra geração, bem para cá, já tem Lady Zoo, já tem... Outros componentes. Vindo um pouco mais para cá, você já tem o Ed Mota. Então a música... O Claudio Zoli, a música preta brasileira, ela evoluiu de uma forma incrível. Nós DJs de black music, nesse momento, a gente não entendeu bem isso. Que a levada não levava a pista, a batida não era gringa, entendeu? Mas isso evoluiu e hoje em dia nós temos uma sonoridade muito parecida com o gringo. Hoje em dia você escuta um Gab, escuta uma Isa, escuta Garotinho, você tem a sonoridade gringa aqui na sua sala. É uma coisa interessante. Essa foi a evolução da música preta brasileira. Ainda dá para explorar mais comercialmente a música preta brasileira? Claro, se a mídia ajudar, porque a base que a gente não tinha há 10 anos atrás, hoje em dia eles tocando produções nacionais, a gente não tinha isso. 10, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Hoje em dia você tem essa base dos dirigentes do Brasil inteiro tocando isso. É só a mídia acordar para isso. Aí você vai ter o mesmo peso do pagode, entendeu? Você escuta uma Isa, você está falando com muita gente. A Isa é superstar, entendeu? O som que vem lateral a ela é volumoso, tem muita qualidade. Tem uma nova rapaziada fazendo um som muito bom. Dá para disputar com o pagode, com o sertanejo. O sertanejo não é a minha cultura, eu sou obrigado a ouvir. Não tem nada a ver comigo. Reconheço que tem qualidade. Tem qualidade. Mas a música preta brasileira já tem apelo comercial, sabe? Mas isso não é visto ainda com muita facilidade. Para a gente encaminhar para o final da nossa entrevista de hoje, eu queria então que você analisasse agora o cenário da música, mas mirando para daqui a 20 anos. Como você acha que vai estar a música preta daqui a 20 anos? Muito melhor do que hoje. Com mais aceitação, sabe? Porque hoje em dia já é uma coisa legal. Daqui a 20 anos eu espero ter rádios tocando só isso. E não toca no rádio. Hoje em dia não toca no rádio. DJ Corello, o nosso tempo acabou. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Foi um prazer te receber aqui no Câmara Rio Entrevista, viu? Da mesma forma. Obrigado mesmo. Prazer foi todo nosso. E pessoal, o nosso programa como eu disse para vocês acabou agora. Para você ver e rever, já sabe, arroba Câmara Rio nas redes sociais, no nosso site câmara.rio e na sua TV aberta, no canal 10.3. Você pode espalhar essa notícia para todo mundo que a gente vai gostar muito de ter você sempre por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.